Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e editora Arolê Cultural apresentam Desvendando Exu, o Guardião dos Caminhos, escrito e narrado por Diego de Oxossi. A minha família e aos meus amigos, que me acompanharam, apoiaram e muitas vezes ajudaram para que eu chegasse até aqui e que, mesmo sem compartilharem da mesma fé e sem entenderem as noites em claro ao som dos tambores, sempre acreditaram de todo o coração quando eu lhes dizia, confia em Exu. A mãe Ieda Dogum e ao Exu Rei das Sete Encruzilhadas, o Lebara Exu, que me ensinaram tudo o que sei sobre a Quimbanda, que me tomaram pela mão e disseram vem, quando todo o resto parecia ruir, que me serviram seu pirão e seu cinturão. Ao Exu Sete Facadas, meu compadre, meu malandro beberrão e meu eterno guardião, por tudo, pelo reino, pelo mundo, por existirem meus caminhos. E não menos importante, ao querido amigo, professor e babalorixá, Hendrix Jorumilaia, que gentilmente prefaciou a primeira edição de Desvendando Exu, o Guardião dos Caminhos, mantido integralmente nesta segunda edição, e que, com suas palavras, me deu incentivo e coragem para seguir os caminhos trilhados pelos orixás em meu destino. Alupandeixo! Exu-ei! Prefácio João Batista Libaneu diz que a teologia é a ciência que estuda a fé. Não a fé do outro, mas a nossa própria fé. Por isso, é quase que necessário que o teólogo seja um vivenciador de uma religião, e é sobre ela que refletirá. Ao contrário do que se imagina, essa área do conhecimento não é de exclusividade do cristianismo, mas cada tradição religiosa possui sua própria teologia. E essa teologia nasce da observação dos elementos ritualísticos, da experiência com o sagrado, da análise das histórias sagradas, dos cânticos e das rezas. Enfim, visita todos os elementos de determinada religião, incluindo sua história e sua filosofia, para tentar descobrir qual o propósito que Deus tem conosco através dela. Pois se a religião é a forma que os homens criaram para se aproximar de Deus, a teologia é a forma que Deus se vale para chegar a nós, parafraseando Libaneu. A teologia das tradições de matriz africana, como o Batuque e o Candomblé, surgiu tímida, mas está vindo com tudo e ganhou força com o comprometimento de alguns pesquisadores. Nasce, sobretudo, da preocupação que os intensos ataques desferidos por segmentos fundamentalistas da sociedade, classificando-nos ora como demoníacos, ora como primitivos, numa demonstração de ignorância ou má-fé. Isso fez com que o nosso povo levantasse a bandeira do conhecimento, da intelectualidade, e muitos são aqueles que se atreveram a adentrar nas academias e se graduarem em Direito, História, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Ciências da Religião, Filosofia e também Teologia, na expectativa de analisarem certos elementos das tradições de matriz africana, umbandistas e demais religiões afro-brasileiras. Ainda estamos longe de construirmos no Rio Grande do Sul uma verdadeira escola de teologia das tradições de matriz africana, ou afroteologia, como tenho defendido, nos moldes de outras tradições religiosas. Mas já temos oferecido cursos de formação na área cujo referencial teórico está mergulhado na afrocentricidade de Molef Ket Assanti. Existe em São Paulo a Faculdade de Teologia Umbandista, FTU, que é a primeira e única do país atualmente, e funda uma escola de pensamento que se baliza na análise das religiões afro-brasileiras e que tem muito a contribuir para a comunidade acadêmica e afro-religiosa como um todo. Apesar dessas duas iniciativas, ainda persiste um hiato na reflexão teológica sobre o que chamamos povo da rua, os compadres e comadres, catiços, os exus e pombagiras. Nesse quesito, Diego de Oxóssi cumpre bem a tarefa com este trabalho. Conheci Diego de Oxóssi através do extinto Orkut. Já se passaram mais de dez anos desde quando esteve em minha casa para consultar Ifá e saber que caminhos deveria trilhar. Vendo o quanto progrediu, fico contente de saber que seguiu à risca os conselhos de Orumilá. Nessa obra, Diego de Oxóssi traz a preocupação acadêmica no cuidado com as fontes, o que garante uma elevada confiabilidade ao seu trabalho, sendo que o traçamento da história das formas de religiosidade merece destaque. Sua interpretação sobre a escravidão do exu traz elementos talvez nunca antes pensados. De forma despretensiosa e didática, Diego de Oxóssi nos aponta vários caminhos para a reflexão teológica a respeito dos exus. No capítulo sobre as relações entre o orixá-exu e a entidade-exu, o autor produz uma verdadeira teologia da Quimbanda. Também merece destaque a sua reflexão sobre a relação forçada entre o exu e o diabo judaico-cristão. O autor possui uma linha lógica de pensamento desde a história até a teologia, trazendo à luz elementos não discutidos até hoje, o que torna este livro uma obra sem igual no mercado editorial brasileiro. Você, que ouve agora essa obra, encontrará aqui uma preciosidade que, sem pôr um ponto final na questão, se apresenta como um excelente material histórico-teológico da Quimbanda, Porto Alegre, 25 de novembro de 2015, ano de Ogum, Hendrix Silveira, Babá Hendrix de Orumilá, Babalorixá do Ileaxé Orixá-Ure, doutorando e mestre em teologia pelas faculdades EST, assessor teológico do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, por Diego de Oxóssi. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!